e ela vai estar meu jeito desse mas eu fico e eu não 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 e não não poupa essa porra e não poupa essa porra o que esse tbp ainda não não é não pode poupar gente também não é livre ela pegou o poder eu saí vivo por o que é isso que ela fez é aqui no quatro no quatro no quatro no quatro aqui ó aqui ó o chão tá fazendo cinzinho ou é o cria tá doido doido e aí eu não vou 15 minutos a gente foi bem raiz esse daqui né é que é ele não para pra chutar né eu procurava que teve a gente tá mano eu queria curar o que eu não tenho que ter teve e ele tá se curando já e aí ele abriu um baú pegou o kit e no tex não tem baú para abrir o que vai virar bagulho de bebê eu tô feito mas vai ser mesmo e ele vai ter penwise e greenbrace e ele não joga mal não ele bão porra tudo pra caralho oi 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 quem vai jogar e não percebi que eu estou fazendo importante e todo mundo e aí oi gente louco tem que fazer não é cheio de gol foi novo tá aberto aqui eu tô aberto aqui eu tô aberto aqui eu tô aberto aqui eu vou levantar e pegar o portão se quiser talvez eu acho que eu gosto não dá não tenho roupa ele gastou cinco bancos é só ganha tempo que eu acho que ele não percebeu o xiii mano do nada ele voltou em mim velho do nada ele virou da liga cara cabeçudo mano e pior que nem foi o xiii que ele falou não é foi o xiii mesmo sim mas é o bagulho de voz tá em mim no 3 não é meu gen e eu vou pegar porra foda-se não perguntei eu tô não foda-se ah que fofinha ele tentando por lá que é o que que é fofinha ele tentando por lá tá se foda Nossa, ele foi muito longe, mano. O Valt, toma. Blight, quebra, por favor. Quebrou, quebrou. Esqueci disso. Ele está aprendendo, galera. Por que estou sem botar um coração nas costas, mano? Porque eu amo. Suco de molango! Deixa eu não ser lupado de Hawkins. Nossa. Estou vendo tudo. Nossa, ele ainda não é de game solo. Oh, dá para dar crowning aqui nas escadas ainda? Ah, ele fadigou, mano. Vou alternar roxo. Liga-me a esperança. Esperança. Caralho, meu pé está gelado. Tomou crowning. Está ligado, hein. Está ligado. Nossa, ele tem respeito. Passou o pulo assim. Do pulo nas lanternas ali. Será que ele tomou outra crowning, mano? Esse portão é onde? É que sim, o portão é um fixo. Ah, do lado. Nossa, rampa aí, velho. E ele fadigou duas vezes. Vamos. Cadê o guarda? Estou chegando aí. Estou chegando, hein. Ó, que isso, hein. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Vai lá falar pra mulher, pô. Eu, hein. Se fosse minha mulher, eu ia. Se fosse o Vandy, eu ia. Estou chegando, velho. Por que ele fica andando com a serra ligada, velho? É, porque você tem que ficar com a serra ligada pra usar elas, né? Eu acho. É meio buba no tex. Ele vai ter Tinder, quer ver? Ele vai te guivar. Mano, ele não tem bambuza. Ué. Estou pedindo pra esse bambuza, gente. Vixe, eu perdi os local, mano. Ativou o Tinder, se ele tiver, velho. Eu não, até não. Tô vindo aqui? Tô vindo aqui, mano. Nossa! Caralho, quase derrubou a parede do Ledzer. Caralho, me perdi todo onde eu tava, mano. Puta que para. Eu perdi todo onde eu tava. Tô no 2 agora. Peguei o Gendo 3. É, sério? O meu Gendo 3 avançado. O meu Gendo 3 avançado. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ué, me derrubou. O lobinho virou em mim. Não gosto de lobo. Também, quebrando lá o bagulho. Tirei a minha idade aqui, velho. Oxiii. Na minha save, vou gritar depois. Tirei a minha idade na caixa. Eu queria pegar isso também. Ah, eu achei que ele ia usar... Morri. Mano, eu só tomo chase, hein? Só tinha esse Pavek, né, cara? Ele solou, chato. Pegou isso, né? Pegou. Ele veio pra cair. Nas susta. Nas susta. Eu achei que ele ia usar a mão. Ele usou a caveira. Aproximandinho. Vai, cadê ele, mano? Quiser socorro me chamar, hein? Nossa, ele tem 3 bagunitão, hein? Seu ace? Ih! Toma sim, Olivia! Meu ace. Meu ace? O que é isso? O que, velho? Olivia, você tem quantos ex, Olivia? Só pra... Só pra eu ver. É, pra minha pesquisa de Red Pill aqui. Tem 5. Caralho. Caralho. Aí teve o Márcio, teve o Lucas, teve o... Gusta perguntar no outro. Ah, ele usou a mãozinha agora. Pô, voltou 8. Caralho, mas ainda... A mão segura há muito tempo, velho. Segura na mão dele. Tem dissolution. Foi de porão. Cê viu meu ace todo bonitão? Seu ace? Que ace, mano? Meu Deus do céu, velho. Depois que acorda, careca... Caralho, eu não fui. Caralho. 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 É, ele vem... É, ele vem... Não, que 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 é... Não sei, ele vai chutar a Furka pela décima vez, já. Ó, tem Furka, o nome tá feito. Nossa, nem a... Mano, depois que eu parei de fazer live, eu nunca mais abri o Spotify, velho. Eu só escuto música pelo YouTube. Morri! Olha lá, todo mundo toma insta-chase igual, velho. Teme nojinho comigo. Caramba, Lívia, você é muito ruim. Oxe, não tinha o que fazer aqui não, ele tem aquele addon rosa, pô. Não, não, não tem não. Dá pra comentar isso? Ele não. Veio embaixo aqui. É porque ele tacou em uma superfície alta. Sei lá, pô. Não, 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 não. O Bande quebrou. Vou trocar com a Lívia. Isso aqui foi incrível. Lívia, dh. Nossa, nasce. A Lívia morreu, mano. Eu vou cair aqui pra você me levantar. Levanta aí. A Lívia tá aí, pô. Me ajuda! Eu te mandei, eu te mandei. Ele vem, ele vem, ele vem. Me ajuda! Calma aí, eu vou já aqui. Pronto. Eu falei, mano. Voltou, vou já estar aqui. Hecha que chacau. Doubo, doubo o save no Gusta, sem mistério. É, ele veio, eu deixava sem viver. Do lado dele. Ah, mano, ele cai do sasdirk aí, mano. Tem um D.H., tem um D.H., tem um D.H., tem um D.H. Ele deu raça por um lado e depois do outro. Mano, ele tem a... Eu vou deixar ele no seu chique. Onde que é? Onde é que é o portão? É aí, é aí mesmo, é aí mesmo, o quadro virou. Onde é que é o portão? Morri.